Tô amando, ó, de tricô. Achei uma graça. Ele tá R$ 219,00. Falei pra minha mãe, meu Deus, ninguém faz mais nada de R$ 99,00, gente. Olha essa que linda pra usar como saída de praia também. Achei bem bonita essa saia. Falei assim pra minha mãe, vai, mãe, vai que é tua. Achei uma graça, R$ 39,90. Achamos o saldo. Nós vamos ver as promos, mas vamos fazer achadinhos também, já que é news da cá. Gente, achei uma graça essa blusa. Já tem o mix de cor pronto. Quanto que ela é? R$ 79,90. Achei bonitinho, ó. Achei bem, cara, do verão. Vamos primeiro ver as coisas, né, mãe? Depois a gente vê as promos. Se tiver, né, gente? Ah, não, tem. Tem pra lá. Vestido. Só não gostei dessa alça. Pra ser bem sincera, eu não gostei muito dessa alça, não. Quanto que ele tá? R$ 2,99. R$ 5,99. Aquele tour que a gente ama. Gente, eu achei a coisa mais elegante esse conjunto. E é bem verão, ó, porque ele é manga 3 quartos, sabe? Acho que é 3 quartos, né, que fala. E tem o shortinho. Que graça, né? Lindo. Você não achou? Minha mãe tá aqui também, gente, ó. Achei uma graça. Vamos aos preços. R$ 2,79. O short R$ 139. Não gostei muito dessa blusa que colocaram aqui junto. Achei que ficou meio nada a ver. Mas achei bem bonito. Acaba o verão, assim, com look fresquinho, sabe? Calças. Esse vestido tá bonito também. Vestido branco, inclusive, minha mãe ficou com aquele vestido branco da outra vez. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Ó, está R$ 219. De alça, que ficou maravilhoso nela. Tem bastante conjuntinho, assim, de camisa e short, gente. Eu não gostei muito da estampa, tá? Mas essa camisa tá R$ 159. E o short... Lá, 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 lá. R$ 139,90. Mas eu não gostei muito da estampa. O tecido eu achei legal. Agora a estampa eu não curti muito, não. Inclusive, gente, deixa eu ir até num espelho aqui pra mostrar pra vocês. Que eu tô com uma blusinha daqui. Um cropped daqui. Tô amando, ó, de tricô. Na verdade, de tricô, mas ele é... A maior porcentagem dele de composição é viscose. Então é bem fresquinho pro verão. Sabe? E aí, tem vários cropped. Eu gostei tanto que eu comprei outros, entendeu? E, ó, eu tenho esse verde. Eu tenho esse rosa. Eles são R$ 89,90, se eu não me engano. Ó, R$ 89,90. Mas vale muito a pena. Eu tô usando muito. Preto eu não peguei porque eu não uso muito preto, né? Achei bonito esse decote quadrado. Se tivesse outra cor. Olha esse vestido vermelho de alcinha. Que graça, gente. Achei uma graça. Ele tá R$ 219. Falei, minha mãe, meu Deus, ninguém faz mais nada de R$ 99. É tudo assim. Esse aqui é aquele loco experimentado. Aquele blazer que eu não gostei. Também aquelas, né? E aí, bora, gente. Vamos dar mais um tour aqui. Uma coisa que eu usei muito como saída de praia, gente, foi camisa. E vocês até me perguntaram de onde eram. A maioria aqui da Renner mesmo. Olha essa que linda pra usar como saída de praia também. R$ 159. Vamos ver esse vestido. Hum, achei bonito. A cor dele R$ 219. Esse estampado eu não gostei muito. Ele parece meio de malinha, assim, sabe? Acho que não cai tão bem. O que que é isso, gente? Olha, uma saia midi R$ 159. Achei bonita. Faz tempo que eu não... Vamos pro espelho. Olha, achei bonito. O modelo A, ó. Achei bem bonita essa saia. R$ 159. Eu gostei da cor dela também. Mas hoje a gente não tá comprando nada. Hoje a gente veio só informar vocês. Falei assim pra minha mãe. Vai, mãe. Vai que é tua. Agora é vez dela fazer os achadinhos. A promoção, ó. A partir de R$ 59,90. Mas vamos ver quanto que tá aqui mesmo, né? Porque se a partir engana muita gente. Ó, R$ 99, tá vendo? E algumas calças. Nenhuma me chamou muito a atenção. Vestido por R$ 119. O que mais, mãe? Tem alguma coisa aí? Achei bonita essa... Não, não achei. A hora que eu puxei, eu não achei, não. Gente, achei um cropped aqui. Bem bonito. Olha as costas. Olha as costas dele. Que linda. Achei uma graça. R$ 39,90. Fala se vocês não achadinhos. Achadão, hein? Falando em camisas, acabei de achar uma na promoção aqui também, gente. R$ 79,90. Eu acho que ela era R$ 139 por aqui. Eu já tinha visto. Ela, acho que, inclusive, já tinha mostrado em outro vídeo. Achei bem bonito. Acho que vale a pena, né? Pra uma camisa, tá ótimo. Vamos ver o que a dona Lígia tá achando. Vale a pena. Porque você vai se lembrar que eu peguei uma rosa. É. Ó, R$ 19,90. Essa é minha mãe, entendeu? Tá vendo? E não fica curto, né? Esse cropped. Esse aqui também eu peguei um, ó. Ah, aquele lá que você me mostrou. Mas tá sem preço. R$ 39,90. R$ 39,90. Achadinho também. Pra quem gosta de camisetas, olha que linda essa aqui, gente. Rosinha da Looney Tunes. R$ 19,90. R$ 19,90. Top também. Eu gosto de camisetas assim, pra montar look mais podrinho assim, sabe? Vamos ver essa outra estampa. Ah, é uma gracinha. Toda colorida. Esse aqui, eu e ela temos. Tá na promo também. R$ 59,90. Acho que ele era R$ 99, né? R$ 59. Short também entrou na promo. R$ 59,90. Era R$ 139, gente. Pelo amor de Deus. Ficam com raiva também, né? Quando alguma coisa entra na promo, você pagou o preço cheio. É assim, mas é só isso aqui que tá na promoção, gente? Foi isso aqui mesmo? Mas é que é assim também. No site tem muito mais coisa. Então, eu acho... A Renner aqui de Dourados, pelo menos, sempre vem pouquíssimas coisas. Então, vale muito mais a pena você entrar no site, se você quiser promoção, né? Tem algumas coisas que eu achei legais, mas no site tem bem mais coisa. Aqui na loja mesmo de promo. Não tem muito legal, não. Chegamos aqui na Rachuelo. Vamos dar uma olhadinha. Ai, gente. Agora que eu já fui viajar, chegou, né? Olha que gracinha. Então, olha só que lindo esse maiô também. Vamos ver quanto que ele tá. R$ 149,90. Mas agora a gente já foi viajar, né? Então, é isso. E outra coisa, gente. Eu vim achar... Fazer achadinhos da promoção e não tem nada aqui, pelo que eu tô vendo. Vamos ver se vai estar lá no fundo, né? Mas eu vou dar um tour por aqui e depois eu vou lá dar uma olhadinha. Ó, vestido azul. Eu não gosto muito da malha, porque é tipo malha isso aqui mesmo, né? R$ 119,90. Mas eu não gosto muito desse tipo de tecido. Ah, essa saia eu já achei mais legal. Uma saia midi. Parecida com aquela azul que eu mostrei ontem lá na Renner. R$ 99,00. Bastante croppedzinho. Esse aqui tem até como se fosse um tule, assim, por cima. É R$ 49,90 e tem várias estampas. Mais um vestido, gente, de malha. Eu gosto do modelo dele, sabe? Desse babado e tal no ombro. Mas, né? Eu tava comentando com a minha mãe. Não deixa a gente muito arrumada, né? Ó como que ele fica no corpo. E nós temos jeans, mas jeans a gente não veio ver, né? Ó, esse cropped eu achei até bonito. Eu acho que ele fica mais curto assim, né? Pra passar as fitas. Nós achamos os saldos. Só não sei se vai ter muita coisa. Entendeu? Mas, ó. R$ 20,00 de desconto. Um shortinho. Aqui tem algumas calças. Vamos ver. Ah, essa aqui é calça grande, né? Número 54. Essa calça aqui tá de R$ 129,00 por R$ 69,00. É uma calça jeans reta, eu acho, né? Vamos ver se tem escrito alguma coisa aqui. Não tá escrito nada, mas eu acho que é uma calça... Ah, é pra gestante. É mami. Eu ia ler mome. Tipo, mome jeans. Não, é de mamães, no caso, gente. Tem tempo que eu não faço grandes achados aqui na Rachuelos, viu? Eu vou contar bem a verdade pra vocês. Vamos ver o que é esse negócio rosa? Ah, é a saia. Essa saia. Eu já tinha mostrado essa saia no provador. Ela tá por R$ 49,90. Eu ia falar R$ 44,00, mas ela é o número 44. Só que esse primeiro babado dá muito volume, sabe? Eu não tinha gostado muito dela. Achei esse vestido de poá bem bonito, tá vendo? Sem promoção, gente. Ele tem babado só mais na barra, sabe? E ele tem duas cores, ó. Tem na cor clara também. Ele é R$ 159,90. Vamos ver qual é o tecido dele. Ixi, agora não vai dar pra ver. Mas não é malha. Aí eu prefiro mais tecidos assim, sabe? Esse aqui eu gostei. Achei bem legal. A versão daquele vestido, agora num tecido um pouco mais estruturado, sabe? E dá pra gente perceber, gente, até no valor, né? Que aquele lá era R$ 129,19. Esse aqui é R$ 179,00. E esse aqui eu gosto bem mais, tá? Curto bem mais esse tecido. Esse tom tá super em alto e lindo também. Ah, eu acho que é plus size. Mas já fica a dica pra vocês, ó. R$ 139,90. Eu achei bem bonita essa saia. Olha que linda. Nessa parte aqui da Riachuelo tem coisas bem fluídas, assim, bem verão mesmo, sabe? Com tecidos fresquinhos. Eu achei bem bonito esse vestido. Olha que lindo que é as costas dele. Esse aqui tá R$ 229,90. O tecido também é bem fininho. Esse aqui eu também gostei, que é tipo uma zebra verde, né? Ó, o babado dele. Tá R$ 159,90. Tá com preço super legal. Mais um... Oh, meu Deus. Mais um nesse tom. Só que esse aqui é um pouco mais pastel, sabe? Esse também tá R$ 179,90. Gostei. Tem um caimento bem legal. E eu jurava que eu ia fazer mais achadinhos, gente. Mas realmente, quem for aqui de Dourados e quiser fazer achadinhos na promoção, no Hashueli Hender, entra no site. Entra no site, porque aqui na loja não tem muita coisa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.